O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo de Mato Grosso inspecionou pela primeira vez a Cadeia Pública de Alto Araguaia, município localizado a 422 quilômetros de Cuiabá, na região sudeste do estado. A vistoria foi liderada pelo desembargador Orlando de Almeida Perri e contou com a participação de magistrados e representantes do Executivo Estadual. É um prédio que precisa ser demolido, precisa ser construído, uma nova unidade aqui. O diretor faz um brilhante trabalho, mas a estrutura não permite fazer nenhuma ampliação, nenhuma melhora. A Cadeia Pública de Alto Araguaia funciona em um espaço onde antes era uma delegacia. A unidade atende cinco municípios da região e atualmente estão 105 pessoas privadas de liberdade. Ela comporta 80 reeducandos, então nós estamos aí um pouco acima da sua capacidade, mas não só pensando nos reeducandos ali alojados dentro da unidade, nós precisamos pensar além dos muros, nós precisamos pensar também na ressocialização. Mesmo com o lugar deficitário, diversos projetos que fomentam a ressocialização são desenvolvidos na unidade. Parte dos recuperandos realiza trabalhos internos, outros na marcenaria, artesanato, horta local. Há também os que prestam serviços à prefeitura e participam de aulas que são ministradas dentro da unidade. A ideia agora é expandir para trabalho remunerado, essa é a ideia de atuação mais forte aqui do GMF e buscar essa parceria e fortalecer o que já existe de parcerias com o Executivo Municipal. A gente faz todo um projeto atendendo a necessidade de todos os órgãos que venham a necessitar do serviço dos reeducandos aqui da cadeia pública de Alto Araguaia. Ajuda bastante porque eu vou sair na rua, eu tenho uma profissão, eu tenho um emprego. Eu acredito que a disciplina para quem quer, realmente quer a mudança. Para fomentar ainda mais a empregabilidade dos recuperandos, um termo de intermediação de mão de obra foi assinado entre a Câmara Municipal de Alto Araguaia, Governo do Estado e a Fundação Nova Chance. A unidade foi vistoriada pelo GMF, não foi apresentado nenhum problema muito sério, algo dentro do esperado e conseguimos também a iniciativa aqui de contratação de mão de obra pela Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Alto Araguaia. Nós precisamos apresentar esse cidadão, quando ele sai da cadeia, quando ele sai do presídio, ele precisa estar bem e ele precisa estar recolocado no mercado de trabalho. Por quê? Porque dele não volta a delinquir e com isso a gente tem uma sociedade mais pacificada. A metodologia escritório social também foi apresentada ao prefeito e vereadores da cidade e o executivo municipal assinou uma manifestação de interesse em adotar o equipamento social como um instrumento de gestão compartilhada e acolhimento dos egressos. Estaremos caminhando por CNJ, assinatura do prefeito de Alto Araguaia, e foi mais uma visita muito exitosa da equipe do GMF. Nós já temos o local, esse local será reformado pelos próprios recuperantes e assim que terminar todo o trâmite junto ao CNJ para a criação desse escritório social, queremos receber novamente toda a equipe do desembargador aqui em Alto Araguaia para estar inaugurando o escritório social aqui em nosso município.